Ei, você sabe quem é um atleta de rede social? Alô, 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 Marubada! Estão de volta! Pra quem não me conhece, eu sou o Alô Marubada, eu sou o Dancio Manu, uso máscara, assiste esse canal, falo sobre suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo marubático, Maroba! E aí, já sabe, chegando já dá aquele joinha, se inscreve no canal, fortalece, fortalece sempre aí, Marubada! Hoje o papo é reto, vamos falar sobre os atletas de redes sociais, muito questionado, muito criticado, os atletas criticados aí. O que acontece, Marubada? Eu me considero um atleta de rede social, porque eu nunca vou subir num palco, nunca subir num palco e nunca vou subir num palco. Por isso eu acabo atraindo, vamos dizer assim, a curiosidade, eu gosto de falar em curiosidade, eu não gosto de falar em coisas negativas, mas a curiosidade de algumas pessoas, da seguinte forma, Maroba, como que você não tem shape, você nunca subiu num palco, você é um atleta e você tem tantos patrocinadores? Muitas pessoas me chamam no privado questionando isso, às vezes até atletas questionando isso, reclamando, falam assim, ó, eu sou atleta, tenho diversos campeonatos, tenho diversos troféus, medalhas, enfim, e eu não consigo ter aí um patrocínio fixo como você tem, qual é o segredo? Então vamos lá, Marobar, eu já postei vídeo aqui falando, na minha humilde opinião, qual é a postura de um atleta, o que um atleta deve fazer para conseguir, ter aí o patrocínio, para correr atrás dos seus objetivos. Por outro lado, também eu já fiz um vídeo falando de empresas, o que as empresas, ao meu ponto de vista, devem fazer para encontrar aí, o seu atleta, ou até mesmo o seu youtuber, o seu digital influencer, que vai ajudar a sua marca a decolar, ou enfim, a vender mais, que esse é o objetivo, né? Então vamos lá, sem muita enrolação, primeira coisa, Marombada, vou chover no molhado, se você é atleta, se você quer começar nessa vida de rede social, você tem que se mostrar, você tem que aparecer, ah, eu tenho um shape legal, rede social, parceiro, você tem que ter um Instagram, tem que ter um YouTube, tem que ter aí uns canais, Twitter, Twitter até que não, porque Twitter é mais difícil, né? De foto e tudo mais, mas também, né? Não vamos desprezar, tem um TikTok que está aí arrebentando, canal aqui conseguiu chegar a 18 mil inscritos, assim ó, fácil, fácil, Telegram, né? Nós temos aqui o Telegram também, na descrição do vídeo, onde você pode trocar uma ideia ali com seus inscritos, ah, então tudo isso conta, Maromba, tem que ser visto. O que eu estou falando disso? Aqui no canal hoje, nós temos 5, 6 parceiros, vamos lá, nós temos a fábrica de suplementos, nós temos a Web Pharma, a Web Nutrition, tem o parceiro Adalto do canal Importa Maromba, é parceiro do canal, tem a Sumday Suplementos, que são os importados, e tem o YouTube por último, que, né, quer ou não, nós temos aí uma relação comercial, sim, nós temos uma relação financeira. Então, esses são os parceiros que eu acumulei, hoje, ao longo de quase 10 anos aí, de rede social, tá? Não é fácil, não vou falar pra vocês que foi da noite pro dia, não é fácil, O que vocês têm que fazer? Primeira coisa, tudo que vocês ganham, vocês têm que reverter no canal, ou na sua rede social, naquele primeiro, segundo, terceiro ano, na minha humilde opinião. É comprar uma máquina legal, é ter uma luz, é um tripé legal, se organizar com relação, aí, a... o fundo, né, o cenário, tudo isso é importante, porque isso vai atrair mais gente. Eu nunca levei isso em consideração, eu sempre imaginei, falou assim, ah, eu vou fazer o vídeo de qualquer jeito, e aí, quem gostar, gostou, e os vídeos não tinham visualizações. Isso era comum. Hoje, chegando aí a mais de 12 milhões de visualizações, o canal aqui tá chegando a quase 900 vídeos, eu percebi que importante é realmente ser visto, as minhas tubs, nails, dificilmente não tem meu rosto. Eu mudo a máscara, mas eu apareço. Por quê? 900 vídeos. Se eu posto meu rosto em todos os vídeos, eu fatalmente vou aparecer numa marca, numa, vamos dizer assim, no maior número de indicações de vídeos. É diferente de ver só a mão, ver só o produto. A partir do momento que vem, eu falo, ah, esse cara é de novo, eu vou clicar aqui, eu vou ver o que esse cara tem pra falar. Aí vem a dança, eu meio tudo, falei, esse cara é legal, eu vou escrever, falando nisso, se inscreve aí. E é assim que funciona, na minha humilde opinião, tem espaço pra todo mundo. Eu lembro que mais ou menos uns 5, 6 anos ou mais, muitos marombas atletas, criticavam os youtubers. Criticavam, não, o que esse cara agrega ao esporte, o que esse cara traz pro esporte, eu sempre escutei isso, sempre, até hoje. E o que eu tô vendo hoje? Eu tô vendo esses mesmos atletas que criticaram, fazendo vlogger, fazendo YouTube, e até fazendo novelinha. É isso que eu tô vendo hoje. Por quê? Porque é o que atrai. Eu não gosto de novela, vou ser franco. Eu reconheço que hoje, hoje, a novela, atrai um público, bem interessante, um público grande, para as marcas de suplemento. Interessante que eu diga, em termos de números, mas não em termos de venda. que é aí que eu quero chegar. Você atleta, você youtuber de rede social, seja o que for, você quer ter patrocínio, você quer ter parceiros, que te apoiem, que bancam ali, vamos dizer, mês a mês, seja com suplementos, seja com a parte financeira, enfim, é uma troca. Não é simplesmente, ah, eu vou postar aqui, meu shape, pá, e o parceiro vai ficar feliz. Não, você tem que converter isso em vendas. Todos nós são vendedores, parece clichê, mas é verdade. Você tem que vender, tem ali o cupom de desconto, você tem que mês a mês, provar para o seu parceiro, que você está dando lucro, que você está na ativa. E daí, vem a importância de ser visto. Ah, isso é fundamental. Eu fico vendo aí, atletas, às vezes chorando, ah, eu subi no palco, e o árbitro nem olhou para mim, nem olhou para a minha cara, nem olhou para o meu shape. Por quê? Porque você não é conhecido, parceiro. Ah, eu sou conhecido, eu tenho uma rede social com 50 mil e tal. Tem, uma rede social com 50 mil, mas, será que o árbitro, ele está nesses 50 mil? Então, número, às vezes, nem sempre é o mais importante. Você tem que fazer um trabalho contínuo, tá, seja qual for a rede social, para sempre estar na mídia. e outra coisa, tem que ser por assuntos interessantes, possivelmente, assuntos bons. Por que que eu falo isso? Porque se você estiver na mídia, por causa de barraco, por causa de treta, por causa de novela, você vai ficar com a sua imagem manchada. Eu fico vendo aí, algumas casas, né, casa disso, casa daquilo e tal, que o atleta chega lá, o atleta não é conhecido. Tá ali bacana, às vezes é conhecido no seu estado, mas não é conhecido a nível nacional. Chega lá, bacana, shape legal, tá lá treinando, quebra o pau, briga, faz aquele barraco, aquela coisa. Você acha que o pessoal que tá assistindo, o pessoal que vai comprar suplemento, vai se interessar, por quê? Você treina, por que você, pá, tá shapeado, né, ou por que, você fez uma treta, vai ser lembrado daquilo, ah, aquele cara ali foi aquele que fez aquilo. O cara é shapeado, né, às vezes a menina é shapeada e tal, ah não, aquela menina é aquela que fez isso, que fez aquilo, não vai lembrar do seu treino, não vai lembrar da sua parte profissional como atleta. Aí você se queima, tá, você se queima. Eu vou falar por experiência própria. Eu, não sou atleta, eu não tenho shape, mas eu converto em vendas. Sempre foi assim. Eu sempre dei foco no produto. Eu, sou importante? Sou importante. hoje, tô aqui, tô aqui falando com vocês, tô trocando é, mas o principal tá atrás de mim. Vocês podem verificar que é o seguinte, ó, parceiro, o Edge Nutrition, você tá me vendo? Tá aqui, ó. Tudo isso é proposital, tá aqui, ó. Só que essa caixa, se vocês forem analisar meus últimos vídeos, tem quase 100 vídeos que essa caixa tá aqui. Quando não aparece outra aqui. E assim que é feito, marombada. É questão de lógica. Tem muito maromba que é youtuber, é digital influencer, que não sabe disso. A pessoa traz a imagem, traz a, vamos dizer assim, se filma e esquece do patrocínio. Não é assim que funciona. Você é importante? É importante. Se não for o atleta, se não for o digital influencer, não tem canal. Isso é óbvio. Mas quando você faz um projeto, você fecha com uma parceria, você passa a ser secundário. Na minha humilde opinião. Você passa a ter que realmente ali, mostrar a que veio, mostrar pro seu parceiro, que aquela parceria ali é sólida. E isso é feito com vendas. E aí tem as técnicas, né? Tem as técnicas. Meu caso aqui, por exemplo, eu provo suplementos, mostro pra vocês. Tem stories, tem várias técnicas. Isso aí, se eu for falar, vai ser coisa pra um dia, né? Vai ser um dia de palestra aqui pra vocês. Mas é questão de inteligência. Minha humilde opinião é essa. A partir do momento que você quer ter patrocínio, que você quer ter ali uma parceria, você tem que correr atrás, tem que fazer por onde? Você tem que converter em vendas. É por isso que em algumas marcas você vê, ah, o atleta entrou no dia, saiu no dia seguinte. Por quê? Deu ali o cupom de desconto, acha que porque tem um canal com mais de 100 mil inscritos, vai ficar de boa naquela marca. Não, tem marca que exige campeonato. É atleta? Vai ter que subir no palco, vai ter que ganhar, parceiro. Se não ganhar, tchau. Ah não, eu tenho 100 mil inscritos no canal. Sim, tá aqui o seu cupom de desconto. Olha, no mês, hum, você não bateu a meta. Não conseguiu nem ali o seu suplemento, né? Sua cota do mês. Aí vem o mês seguinte, fora, tchau. Já tem outras que colocam o seguinte, não, o seu vídeo tem que dar visualização. Você tem 100 mil inscritos, o vídeo da marca aqui, na hora que você vir participar aqui do canal, vir participar do canal da marca, tem que bater 10 mil visualizações, no mínimo, no mínimo. E aí é complicado. Depende do carisma, depende de quem é a pessoa e tudo mais. É questão de negociar. E é assim que funciona, tá? Muita gente me pergunta aqui, com relação a esses segredos, não é segredo nenhum. Quem tá no meio, sabe de tudo que acontece, sabe como é que funciona. Isso que eu tô passando pra vocês é apenas a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por trás disso aí. Eu sou muito grato a todos os parceiros que eu tenho, né? Que seguram ali a onda comigo, né? Tem um pessoal da inveja, tem um pessoal que vem, bate, fala mal do vídeo, faz comentário negativo e tudo mais, e eles estão fechados comigo. Por quê? Porque eu converto. Porque eles sabem que eu dou a cara tapa com relação, né? No Telegram, de vez em quando entra alguém falando mal alguma coisa, eu não admito. Eu não admito. Eu dou minha cara tapa, eu pego o produto, provo, falo, mostro, tem laudo, tem tudo, eu não admito que fale mal de marca em que eu sou patrocinado. Até mesmo porque eu só fecho com marca que eu acredito que eu tomo. Todo mundo sabe disso. Beleza? Então é isso pra vocês. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é isso mesmo? Existe um atleta, né? Quem hoje tá mais hypado? É o atleta de rede social? É o atleta do YouTube? Ou é o atleta de palco? Que tá mais hypado? Quem converte mais em venda? Quem hoje está sendo mais procurado pelas empresas de suplementos ou as empresas aí parceiras? O que vocês acham? O que vocês acham de tudo isso? Você acha que tem lugar pra todo mundo ou não? É só mesmo o atleta hoje tem que ser atleta de YouTube, atleta de rede social pra conseguir se sobressair. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês sabem como é que funciona aqui, né? Mas vamos lá! Independente se é atleta de rede social, atleta de YouTube, atleta de palco, bebo, bebo. Bom produção. Eu sei que eu tô filmando mais, mas... Aí o cara aí, né? Não tem ninguém atrás, não. Eu tô fingindo, tá? Outro dia o Maru mandou essa. Eu tô fingindo. Eu tô sozinho aqui. Saúde, Maruvalo! Tá igual água no deserto isso aqui. Tá pingando. Estamos juntos aquele abraço.